Olá! Olá! Sejam bem-vindos à análise das cartas brancas de Trono de Aldraine, a próxima coleção de Magic The Gathering, cujo pré-release será dos dias 27 a 29 de setembro. Eu quase disse que ia ser 29 de agosto. Eu sou Elimar Amalho. Eu sou a Isis. E essa é a nossa análise, focada no pré-release. Nunca falha da gente falar, nossa, essa carta é meio merda, né? Essa carta é meio merda, e aí eu venho e falo, não, porque essa carta vai jogar muito no Modern e tal, no Decacinho. É, provavelmente no Modern ela vai jogar muito quando acontecem essas coisas. A gente tá falando pro pré-release. Exatamente. Se a gente achar que a carta é particularmente interessante no Modern, no Standard, no Legacy, qualquer coisa, como Under, tá ali como Under, a gente vai falar desses formatos específicos. Ou como porta-copos, a gente também fala. Verdade. Então vamos começar, então, com a competidora aclamada. Três mana, três três. O mano cavaleiro. Quando ela entra em jogo, se você controlar outro cavaleiro, você revela cinco cartas no topo do seu deck. E aí você pode revelar um cavaleiro, aura, equipamento ou artefato lendário, colocar na sua mão e o resto no fundo do deck. Eu gostei da Brienne de Tarte no jogo, né? Já começamos bem, assim. Três mana, três três é um corpo legal, mas a habilidade depende de você estar jogando de tribal de cavaleiro, né? É, é que aí a definição de tribal de cavaleiro vai ficar meio, assim, fluida, né? Porque eu acho que com cinco C já dá pra entrar em jogo essa daí. Ah, mas se você não tiver cinco cavaleiros no seu deck pré-construído, não é um tribal de cavaleiros, ponto final, né? Se você tiver quatro cavaleiros e fazer uma coisa com outros cavaleiros, não é um tribal. Não, mas a questão é que você pode ter cinco cavaleiros e o resto, coisas aleatórias. Eu acho que cinco, cinco é pouco. Não, mas sim, como é em qualquer pré-release. Pra você jogar com um tribal, qualquer que seja a tribo, você precisa ter uns sete, oito unidades daquela tribo. Seja o que for, cavaleiro, goblin, fratos, o que é que seja. Eu acho que não precisa chegar a sete, eu acho que com cinco essa carta vai jogo. Cara, tudo bem, a aura a gente sabe que você é contra, é fria, mas equipamento tem chance. Vamos supor que você tem cinco cavaleiros no deck, ok? Isso significa que você só tem quatro chances em quarenta dessa carta fazer algum efeito. O que é dez por cento. Ou seja, noventa por cento do tempo ela é só um vídeo de três mana, três três. Isso não é particularmente ruim. É que também não é particularmente bom. Não, mas... Tipo, a carta é boa. A carta parece uma ótima carta pro T2, parece uma ótima carta pro Modern. Eu não gostaria de abrir essa carta no pré-release. É uma aura a menos, né? É. É, pode ser, eu não tinha visto que era rara. Ah, isso explica. Isso explica. É, eu tô tipo ok, três mana três três. Não, não, não. Não, eu não tô tão animada, tô ok. É. Mas é, pra rara não. Tudo que reluz. Mas é ouro ou não é? Não é. Claramente você não aprendeu a lição com o Conto de Fada. Que Conto de Fada? Não é o Conto de Fada que ensina que nem tudo que reluzia a aura. Aquele, Conto de Fada, do Olo dos Tolos. É um Conto de Fada. É aquele, aquele. Vocês lembram. Três minutos de vídeo, 490 comentários. O Conto de Fada é. Criatura Encantada ganha mais ou mais um pra cada artefato ou encantamento que você controla? Cara. É assim. Eu já não gosto de aura. Todos sabemos disso. Mas tá de parabéns. Essa particularmente não é ouro mesmo. Não, pro pré-release essa é horrorosa. Sim. Balanandã, falava minha avó. Qual que é o problema dela? O seu deck de pré-release vai ter ali entre 17 e 20 criaturas. Vai ter ali entre... Entre 7 e... É, fala terreno. Entre 17 e 20 criaturas. Vai ter de terreno. Vai ter... Uns 17 e 18. De 15 a 18. Então você vai ter, de cartas que não são criaturas em terreno, você vai ter de 6 a 10. Sim. Se todas as cartas não criaturas do seu deck forem artefatos e encantamentos, então esse tudo que reluz, de vez em quando, vai fazer o feijão com arroz, que é 2 mana pra dar mais ou mais 2. Sim. Sim. Normalmente, é 2 mana pra dar mais ou mais 1. É, é. 2 mana pra dar mais ou mais 1... Não. Se você tiver muita, muita sorte... Eu acho que o microfone tá caindo. Meu microfone tá caindo. Se você tiver muita, muita sorte... Ela vai ser 2 mana pra dar mais 3 e mais 3. O que é bom, mas... Mas precisa ter muita, muita sorte. É. Pra ter muita, muita sorte, eu prefiro usar essa sorte pra abrir uma mítica, saca? Né? Pois é. Ah, dito isso... Fora do... Fora do prazer. Isso funciona muito bem. Como aura solta... Sim. Sim. A Conde da Absorvição. 4 mana, 3, 2, voar. Também conhecido como Espectro Patronum. Isso. Basicamente. 3, 2, voar. Por que ele vai fazer o Canto Branco? Porque é por causa do Voldemort. Tem a cara branca. Nossa... Viu? Não é só ela que faz piada ruim. Eu também consigo. Ha! É que essa foi ruim até pros meus padrões. Assim, a coisa foi... E as criaturas não podem atacar você nem seus polenautas, a menos que o dono pague 1 mana pra cada criatura atacante. Cara, 4 mana, 3, 2, voar. Eu achei fantástica. É, a proteção é... Proteção é extra. Sim. E essa habilidade de parar criaturas... Caraca, é difícil apontar pra essa carta aí. A última habilidade aí de... Aqui embaixo. Isso. De impedir criaturas de atacar você. Eu não colocaria ele no deck só por causa dessa habilidade. Se fosse um 4 mana, 2, 2 com essa habilidade, eu não usaria ele. Mas não tiraria do deck porque tem essa habilidade tão pouco, né? Exatamente. É. Um voar com o placebo branco. E não é que a habilidade seja ruim. Inclusive, no comando ela é fantástica. Mas no pré-release, uma habilidade de impedir o cara de atacar, a menos que ele pague 1. É muito fácil, porque vai sobrar muito mana e... Exato. E não vai ter tanta criatura assim na mesa. No pré-release não acontece do cara fazer 20 tokens na mesa e bater de uma vez só. Não, não, não. Mas assim, ela ainda voa e... E tem placebo branco. Sim. O que é um arconte? É tipo a montaria de um anjo. Pensa, fecha os olhos e imagina a capa de um livro religioso. Não. Não. Você me perdeu em religioso. Não, sabe esse tipo, esse leão gigante que os anjos cavallam e a capa de um anjo? Ah, tá, 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 tá. Ou será que o arconte é o cavaleiro? Ou será que é o conjunto? É o anjo, é o conjunto. É, porque tem alguém montado no viado aqui. Tem alguém montado nesse... É. Paladina do Vale Arden. E esse Vale Arden mesmo? É, tá dizendo que arde? É. Se bem que ela fica andando de cavalo assim, ó. É, vai... Vai arder... Vai arder muita coisa aí. 4 mana 2, 5. Obstinação, se você usar 3 manas brancos pra jogar essa mágica, ela entra com o marcador mais um, mais um. Ok. Se você vai usar 3 manas brancos, provavelmente você tá jogando de branco. De... Só de branco, né? Ah, não sei. Olha. Dá pra jogar de duas cores e ter 3 manas brancos. Dá, mas se isso fosse o turno 4, você tá numa situação bem, bem... É, turno... Turno 4... Ah, é. 4 mana 2, 5 é bem carinho aí pra... É. E se não for... Se você não tiver 3 manas brancos, ela é 4 mana 3, 6. E ainda assim... Porque 4 mana 3, 6 é um baita corpanzil. Sim, sim, sim. Mas... A conta é simples. Se você tá de monowatt, ela vale a pena, se não, não. Eu nem sei se ainda vale a pena, porque 3, 6 ainda assim é... Bom, é. 4 mana, né? Eu preferia alguém que voasse. Eu também preferia. É. Mas é o que tem pra hoje. Exatamente. É pré-release. Você vai abrir o bus e vai jogar com o que vier. É verdade. 4 mana 3, 6 não é ruim. Não, mas também não é fantástico. Não sei, porque é um bicho difícil de matar. Ah, até que é. Caraca, esse microfone tá... Tem que apertar o... Aqui, ó. Aqui? Isso aí, mano. Pra onde? Pra lá que é a perna. Vamos torcer pra não cair mais. Tática do Vale Ardem. É queimar. Não, a tática do Vale Ardem é passar um... Um antimicote com uma pomadinha. Um Bepantol. Bepantol? É, não sei, pra refrescar. Ah, pode ser. Não, eu esqueci qual que é o nome daquele... Qual? Não sei completamente. Eu não sabia o nome de uma pomada pra frieira que... Eu não via a ardência do Vale. Isso me assusta um pouco, mas tudo bem. O quê? Eu não sei. Hipoglose. Não, hipoglose não é na pomicose. É, 3 mana 2, 3... Você passa dura. Ah, isso aí pode ser, né? É. Pode ser também. Se arde, tem que usar. 3 mana 2, 3, voar. Tá. Eu não vou passar por todas as mecânicas explicando que eu já fiz um vídeo sobre isso quinta-feira passada. Mas a versão curta é que esse lado esquerdo da carta, o mergulho vertiginoso, o 2 mana instantânea, você pode jogar isso quando a criatura tá na sua mão. E aí faz o efeito. Como você pagando esse custo de 2 mana, você faz o efeito com a arte instantânea de virar 2 criaturas alvo. Tá. Isso significa que você mandou a tática pra uma aventura. Ah, isso significa mandar pra uma aventura. Isso. Ok, interessante. E enquanto ela tá exilada por você ter jogado a aventura, você pode conjurar ela pagando o custo normal. Ah, e aí você pode tirar ela da aventura e voltar pro mundial. Isso, basicamente você pode fazer 3 manas, 1, 2, 3, voar. Tá. Ou você pode fazer 2 manas, exila ela da sua mão, vira 2 criaturas alvo. Tá. E no mesmo turno, ou no outro turno, ou 3 turnos depois, você faz 3 mana, 2, 3, voar. E ela fica exilada enquanto isso? Fica. Não é cemitério? Não, é exilada. Ah, é bom, porque aí fica difícil dos oponentes fazerem qualquer coisa contra isso. Sim, sim. Ó, é interessante isso. É interessante usar desse jeito. Você não vai só conjurar 3 mana, 2, 3. A menos que você não tenha o que virar e só tenha isso. Ora essa. Mas é o que eu ia falar. Isso é fantástico a pré-release. Muito versátil. Porque no turno 3, eu vou fazer 3 mana, 2, 3, voar. Não vou ficar dando merda de uma aventura. No turno 7. No turno 7, que eu preciso segurar uma porrada. Eu consigo virar suas criaturas. No meu turno baixo, bato, bloqueio. No passe baixo. Ah, não. Não, não passe. Não passe, porque o lado da aventura é mais instantânea. É verdade. Dessa criatura, pode ser. Sim, 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 sim. Gostei bastante dela. Pera, não, não entendi. Como não? Você tá vendo o curso da aventura? É, tá escrito mais de que instantânea aventura. Exato, então é instantânea. A aventura dá pra fazer isso. Isso. E aí no passe dá pra voltar do cemitério? O que cemitério? Do exilamento? Não. Exílio que chama. Eu sei que é exílio que chama. Eu tô tentando pensar. Muita coisa acontecendo. Não, não, não. Só se ela tivesse flecha. É isso que eu tô falando. É, então. Não dá pra voltar no passe. Não dá. Mas dá pra fazer a instantânea no passe. E aí volta no meu turno. Isso. Isso. Estamos de acordo. Vaca abarganhada. 4 mana, 3, 3. Eu tô olhando assim, porque do meu ponto de vista, a câmera tá exatamente na frente do poder resistência da criatura. Mas eu consigo ver. A gente faz um trabalho em conjunto aqui. 4 mana, 3, 3. Quando ela morre ou é descartada, faz uma ficha de comida. É exatamente isso. É. Eu não lembro de ter nada pra descartar nessa coleção, mas vamos ver se... Gente, esse animal tem crise de identidade, né? Por quê? Porque a vaca abarganhada é um boi. Não, é uma vaca. Mas tá escrito boi. Mas tá desenhando uma vaca. Nice? É, não. Porque aí é aquela coisa que tipo de criatura, né? Nossa, tem um negócio de... A gente vai chegar no tipo de criatura louco. O tipo de criatura podia ser vaca mesmo. Não, podia, porque o tipo de criatura é boi. É exatamente isso. Em 2001, 2004... Entre 2001 e 2004, não lembro qual foi o ano certo, que eles fizeram uma grande auditoria de tipos de criatura e eles tiraram um monte de tipos supérfluos pra que fizesse sentido. Então todos os tipos de criaturas eu tenho razão pra ter. Ah, então existe boi por um motivo. Sim, existem criaturas do tipo boi. Do tipo boi, tá. Essa não é a primeira? Tá bom. 4, 3, 3, quando morre faz comida? Bom, faz sentido. Quando você mata a vaca, ela vira comida. Faz. Mas, a menos que eu tenha alguma necessidade de comida no deck, eu não acho que eu colocaria isso no pré-reliço. Existe alguma possibilidade de necessidade de comida nesse deck? Eu não analisei a coleção em absoluto. Eu sei, existem coisas que usam fichas de comida. Tá. Se você tem elas no deck, eu imagino que a vaca vale a pena. Se você não tiver nada que usa fichas de comida... A vaca vai pro brejo. Exatamente. Basicamente. Deus, eu achei que ela viu essa piada chegando a 1 milhão de pessoas. E esse era o exemplo. Olha que é ótimo o exemplo de problema de um tipo de criatura. Princesa adorada. Ela é um humano nobre. Humana, um barra um. Vem com a vida. Não pode ser bloqueada por criaturas de poder igual a superior a 3. Isis, qual que é o nome dessa criatura? Humano nobre. Não, não. O nome dela. Princesa adorada. E qual é o tipo? Humano. Qual é o outro tipo? Nobre. Nobre. Então a princesa é uma nobre? Uhum. Errado. Errado. Por quê? Porque confundir nobreza e realeza é o tipo de engano que te custa a cabeça. Faz sentido. Nossa. Beleza. É o meu negócio aqui. Drop the mic. Exatamente. Confundir nobreza e realeza é o que fazia o Luizinho te apresentar a guilhotina dele. Luizinho. Bons tempos de Luizinho. Ele não achou. Mas, mesma coisa, não existe tipo de criatura realeza. Existe tipo de criatura nobre. Então a gente deixa passar. Ah, e seria legal se tivesse tipo de criatura realeza? Ou real? Humano real? Seria o gramaticalmente correto, né? Quanto à princesa, eu gosto bastante dela. Eu gosto bastante dela também. Eu achei ela fantástica. Custa só humana. Normalmente isso daí a gente fala que é completa curva, mas tem lifelink. O que já vale bastante. E além de tudo não pode ser bloqueada por criaturas com poder igual ou superior a 3. Isso que eu achei tão fantástico. Porque no turno 1, essa princesa é um dos melhores bichos que vai fazer. Sim. Um mano, um barrão com habilidade, pro turno 1 tá ótimo. Turno 1, turno 2, turno 3, beleza. O problema de criatura de costume, geralmente, é quando você compra ela no turno 7, no turno 8. Mas essa princesa, no turno 7, no turno 8, é um bicho imbloqueável. Sim, porque nenhum bichão 7, 8 vai poder parar ela. Exatamente. Vai ter que ter um bichinho 1 barrão pra tentar fazer uma coisa com ela. E se você conseguir botar equipamento na princesa, por exemplo... Pô, imagina uma princesona assim, tipo... É, é. 4, 4 que não pode ser bloqueada. Porque a habilidade dela, não é que ela não pode ser bloqueada por criaturas maiores que ela. É não, é 3, é fixo. Se você botar um equipamento que dá mais 2, mais 2 pra ela... Pô. Eu sequer sei se tem nessa questão, mas... É, pra mó dizer. É. Ela é embloqueada. Quer dizer, ela pode ser bloqueada, mas ela não morre tão fácil. Adorei, adorei. Parece muito a princesa prometida, né? Eu acho que a referência aqui é a princesa andando conversando com uns animaizinhos e... Ah, ah, ah... Isso. Ah, ah... Não, da boca de neve. É isso que eu tô perguntando. Se esse é o... O que é engraçado, porque... Sabe que o nome do príncipe encantado em inglês é Prince Charming? Charming. Na verdade, foi um erro de tradução. Por quê? Porque em francês... É... Como é? Prince Charming? Charmão. Charmão, não Charmê. Ah, é verdade. Ele não é encantado, ele é encantador. É, é, é. Então, quando eles cometeram o erro de se chamar de Prince Charming, em vez de Charming Prince. Aham. Porque ele é um príncipe encantador, não encantado. No Brasil, nós mantivemos o mesmo erro. E aí ele se chama encantado como nome, com E maiúsculo. Exato. Será que tem meninos que se chamam encantado em homenagem ao príncipe? Tem, né? Bota a mão no fogo que tem. Que legal. Não existe, assim... Será que... População mais criativa do que Paz Filho da Puta na hora de escolher o nome? É verdade. Prince vim cantar 2-mana 2-2... Opa, 2-mana 3-3? 2-mana 2-2. Quando entra em jogo, você escolhe ou faz vidência 2, ou ganha 3 de vida... Ou exila. Ou você exila outra criatura que você controla e volta ela pro jogo no fim do turno. Muito versátil. Muito, muito bom. 2-mana 2-2 já seria okzinho. Exato. E ele faz coisas alternativas. Você vê o melhor cenário naquela hora. Pois é, pois é. Você pode ganhar vida pra dar um respiro, você pode melhorar seu próximo draw. Ou você pode reutilizar a habilidade de entrar em jogo de uma criatura. Sim. Ou quebrar uma aura na criatura. Se alguém colocar... Não sei se tem essa coleção, não vi, mas se alguém colocar algo do tipo pacifismo... Exatamente. Vai, volta e... Exatamente. Muito bom. Muito bom. E em turno 2 ela já funciona bem, porque você pode usar vidência 2, você não precisa de vida no turno 2. Lá pra frente você ganha vida, tá tudo certo. E se livra das auras. Esse brother é parrudo. Que se tornam particularmente inúteis as auras em função do príncipe encantado. A roda da lealdade. Você tá esperando piada, né? Eu tô. Eu não vou fazer. Mas... É círculo! Círculo da lealdade. Ah, mas vamos fazer a... Vamos abrir a roda e enlarguecer? Não! Tá ficando apertadinha, meu amor. Abre a rodinha, meu amor. Abre a roda... Não? Eu... Definitivamente espero que não. Você não conhece essa música? Deus do céu, não. Tá bom. Mas... É a tábola redonda. É a tábola redonda. É a tábola redonda. E aí a roda da lealagem vai parecendo que é um pneu que vai chegar assim. Isso. Eu sei. Só usa o Pirelli. É. Ela custa um a menos pra cada cavaleiro que você controla. Custa seis manas, sendo dois brancos e quatro qualquer. Cara, né? Calma, vamos ver o que ela faz. Custa um a menos pra cada cavaleiro que você controla. Suas criaturas ganham mais um mais um. Todas, não importa se for cavaleiro ou não. Toda vez que você faz uma mágica lendária, ela faz um cavaleiro 2-2 com vigilância. Paga quatro e vira. Faz um cavaleiro 2-2 com vigilância. Pra conseguir mágica lendária vai ser assim? Esquece, nem tem mágica lendária. Não existe isso. Só vai ter, se você abrir essa, ok. Se você abrir essa meia dúzia de cavaleiros, você ganhou o jogo. Parabéns. É. Basicamente. Nessa conta eu concordo contigo. Sim. Só que aí são muitos seres, né? Você precisa abrir essa mítica e vários cavaleiros. Então, eu vou dizer que ela não é uma mítica fantástica. Mas ela também não é horrorosa. Não é. Um artefato que paga quatro e vira e faz um token 2-2 com vigilância, ganha o jogo. É verdade. Ganha o jogo. É verdade. Ah, mas é seis mana. Porque o token não é 2-2. O token é 3-3 com vigilância. Sim. Porque ela dá mais ou mais um. É, as criaturas dão mais ou mais um pra todas, não pros cavaleiros. Exato. Então, tipo, tá, tudo bem que ela custa seis mana. Porque você não tem nenhum cavaleiro no seu deck inteiro. Pagou seis mana, fez ela. E aí você passa a fazer tokens de cavaleiro. Isso não parece mau negócio. Isso faz muito sentido com a tabula redonda. Sai mais um cavaleiro, mais um cavaleiro, mais um cavaleiro. Isso. Um de pizza agora. Não, ela não é ruim. Ela não é fantástica. Se eu pudesse escolher qual Mythica abrir, não abriria ela. Não ia ser essa. Mas se eu abrir essa, eu vou com a card deck sim. Dito isso, fora do pré-release, ela é um estouro, pipoca. Fora do pré-release, vale-me-deus. Que carta boa. Porra, é. Tô comodando. É. Super lativo, super lativo. Todos que você imagina. É. Mas no pré-release ela é ver jogo, só não é fantástica. É. Depende da conjuntura, claro. Ah, não, cara. Se você abriu ela e sete cavaleiros, parabéns para a sua vitória. Silêncio ensurdecedor. Humana, encantamento. É a Úrsula. Ah. Não é? Ok, eu consigo ver de onde você vê isso, mas eu acho que isso tem a ver com os cavaleiros. Ah, tá bom. Por causa do flavor text. Ah, ok. O édito da roda, demanda o silêncio das vozes. Eu acho que tem a ver com o voto de silêncio. Tudo bem, mas eu consigo ver que a cena parece a cena da Úrsula. Roubando a voz da Leão, né? É. Mas tem tanta coisa de pequena série, fica tranquila. Ah, então tá bom. Cada jogador não pode fazer mais do que uma mágica que não seja de criatura por turno. Vai, Stormi, vai, vai jogando, vai jogando, Stormi, vai. Não, assim, eu consigo ver isso fora do pré-release e no pré-release... Não, no pré-release nem existe essa carta. Não, não existe. Eu só não digo pra você dobrar ela e guardar no bolso... Porque ela vai valer fora. Porque você vem vendo... Legacy moda e nessa carta vai estragar o dia de uma galera. Sim. É que no pré-release não faz jogo, não. Porque você raramente consegue fazer muito mais que isso. Pois é. Pois é. Fada... É a... É a... Fada Madrinha? É uma Fada Madrinha Guia. E por que tá escrito Madra Guia? Porque claramente, claramente, o... Assim, eu sei que eu costumo falar mal da tradução de Médic, mas essa tá de parabéns. Não vou bater palma quando eu tô muito perto do microfone, mas essa coleção os caras tão de parabéns. Puta merda. A tradução tá horrorosa. Claramente a pessoa que... Normalmente a pessoa que traduz não sabe nada de Médic. Sim. Então isso é um negócio meio esquisito. Mas pô, não sabe nada de Médic nem de contos de fato. Pois é, pois é. Nem de mitologia arturiana. Nem de mitologia arturiana. Ok. Fada Madrinha. Pois é. Ela é uma aventura... Ó, tá vendo que a aventura dela é um feitiço? Sim. Então por um mana, ela é um barra um voar. Tá. Por dois mana... Ela é um feitiço que a caturóga ganha mais dois e mais um e voar até o fim do turno. Ok. É interessante. É interessante. Só não é tão bom porque é feitiço, né? Se fosse em instante, era fantástico. Olha, pensa que fosse um feitiço que diz a caturóga fica em bloqueado esse turno. É verdade. É verdade. Sabe? Não é mais dois, mais um e em bloqueado. Tá um tempo de combate muito bom. É. O que eu mais gostei dessa ideia de aventura é que você não perde o outro lado. Exato. As coisas assim. Você... Agora, como um mana um barra um voar, eu não colocaria ela no deck só por causa disso. Também não. Mas com esse lance dela dar mais dois, mais um e voar pra uma terceira criatura... Sim, sim, sim. Olha aí. Aí. Que legal. Porque aí eu pago dois mana, faço isso, bato, não sei se passou, não sei se foi bloqueado, não me importo. Você se duvidar, essa daí dá pra fazer no mesmo turno assim com uma certa facilidade. Exatamente. Depois do combate eu boto um bicho que voa e não dá sem nada com isso. E já fica com esse bloque aí reservado. Exatamente. Muito boa. Muito boa. Raposa alada. E eu sinto que eu conheço esse conto, mas eu não consigo apontar onde. Eu tô vendo você segurando o riso, segurando a gargada. Eu achei muito fofinha a raposa. Quando você... Dois mana dois dois é uma raposa, do tipo raposa. E enquanto você tiver um artefato ou encantamento, ela voa. Ok. Hoje é um exemplo de completa curva. Completa curva e essa eu acho mais razoável de conseguir fazer essa segunda parte. Certamente. A gente viu umas cartas aí que a segunda parte é tipo... Essa vai rolar. E essa se você... Voltando a falar, se todas as seis a dez cartas não criaturas do seu deck são artefatos e encantamentos, ela tá muito melhor que aquela pirita. Sim. É de exopo isso? Eu acho que é exopo. Tá parecendo, né? A raposa sorriu. Que tal uma poça, dragão? Se eu vencer, os céus são meus. Depois que parou de rir, o dragão concordou. Isso tem cara de fabula de exopo. Não tem? É. Feça no céu. Feça no céu. Pode crer. Provisões fortificantes. Três manas em encantamento. Suas criaturas ganham mais zero ou mais um. Quando entra em jogo, ganha uma ficha de comida. Que horror! Tá com a vaca. Nossa, é. Tá com a vaca. Tá no brejo junto, né? Eu não digo automaticamente que horror, porque, sério, a coleção tem bastante coisa que usa coisa de comida. Sim, sim, sim. Só que essa casa... Mas ela cria uma ficha de comida. E ela é um encantamento que vai ficar lá em jogo só pra aumentar a bunda dos outros. Yep! Assim, você não quer ficar na unidade defensiva no pré-release. Yep! Você quer ficar na ofensiva. Yep! Ainda mais com... Se você... Especialmente se você usar um bando de cavaleiro branco, os cavaleiros não vão ficar só empiradinho esperando o bicho vir atacar. É verdade. Eu não gostei. Não, a gata é bem ruim. Ah, então tá. Achei que eu tava errado, que você tava quietinho aí. Não, não, não. Eu tô falando com você. A gata é bem ruinzinha. A única salvação dela é se você tiver alguma coisa que use comida... Por exemplo, tem um bicho nessa coleção que ele é... Acho que é sete se você atropelar. E que se você sacrificar três comidas, ele volta do cemitério pro jogo. Ok, isso é muito bom. Então, se você tiver uma bomba desse nível... Aí... Não, mas nem assim porque ela faz uma ficha. Eu aposto que vai ter mais coisa que faz ficha continuamente de comida. É, vamos olhar. Pra quem tá assistindo, nem eu nem ela super olhamos a... Ela não olhou em absoluto. Eu não olhei em absoluto. Eu olhei porque eu tava abaixando as cartas, tá ligado? Tudo que eu sei da coleção é que é baseado em contos de fadas e isso me deixou muito animado porque eu adoro contos de fadas. Matador de gigante. Isso é o jogo. Ah, sim. Sabe vendo que ele tá inclusive em um pé de feijão. E o gigante caído lá atrás. Ele é um mana, um dois. Paga dois e vira. Vira criatura alvo. Justo. Ok. Justo. Esses efeitos de criatura que vira pra vir a criatura alvo no playlist são muito bons. Sim. Porque isso é basicamente uma remoção de criatura que sempre tira a melhor criatura do oponente. É, você vai gastar dois pra deixar a sua um do arra dois fora de jogo, enquanto o do oponente vai ser a sete seis e atropelar a vigilância. E a aventura dele por três manas, dessepar, instantânea, destrói criatura alvo com um poder igual a maior que quatro. Caraca, ele tem duas remoções em um. É. Que versátil. Nossa, fantástico. O melhor João. Esse João é motivo pra jogar de branco. É. Independente do resto. Esse bicho vai ser um terror na pré-relição. Ótimo, João. E outro, é só um mana pra baixar ele. É. Então você consegue, no passe, três manas, mato o seu gigante. É. E aí no meu turno, um mana, faço o João. E já tem os dois manas. É. Tá tudo bem que ele não tem peito mais. Ele não vai ter peito mais. Tá bom, posso fazer no meu turno, antes de bater, faço três manas, João, mato o seu gigante, que é bloquear. Sim. Bato, aplausos combate, pago mais um mana, boto o João de pé aqui. É. Gente, a gente vai poder chamar no pré-relição as cartas pelos nomes que a gente realmente sabe que elas são? Eu não me importo se a gente pode ou não. Eu vou fazer isso. Eu vou chamar, eu vou baixar o João. É, mano o João, bora. Mano o João. Féretro de vidro. Ah, é o caixão da banca de neve. Exatamente. Uhum. Dois manas de fato, quando ele entra em jogo, exílio e gatoral, porque o componente controla de custo três ou menos até sair de jogo. Ok. É uma remoção. É uma boa remoção. É uma boa remoção, porque vai precisar de uma remoção de artefato, que não é alguma coisa que geralmente a gente se preocupa quando vai jogar o pré-relição. E pré-relição não, não se preocupou mesmo. Não. Então ela vai ser uma remoção que vai ficar lá de boinho. E eu não tenho nem o que falar. Tipo, a carta já existe. A gente já jogou com ela em outras coleções. Ela é uma boa carta. Existe a carta exatamente igual a ela, só que é encantamento. Eu não sabia disso. É de batalha de indicar. Por que que isso é um artefato e não um encantamento? O Mark Rosewater respondeu isso com uma palavra. Flavor. Você vai dizer que o caixão da banca de neve é um encantamento. É, não. É um artefato. Faz sentido. Essa foi uma pergunta mesmo. Mas é que você não é a primeira pessoa que faz essa pergunta antes da galera nos comentários já ter colocado. Ok. Felizes para sempre. Ai, que lindo! Encantamento. Três manas. Quando eu entrei em jogo, todo mundo ganha cinco de vidas e compra um card. É bem pra todo mundo ficar feliz. Isso. You get five points. You get five points. Na sua manutenção, se você tiver cinco cores entre os seus permanentes e seis ou mais tipos de permanentes, perdão, seis ou mais tipos de carta entre as permanentes que você controla e ou as cartas do seu cemitério e o seu total de vida for igual ou maior que sua vida inicial, você ganha o jogo. Ok, eu gostei disso porque é divertido. Não é? E não é nem difícil. É dificinha. Não, não é impossível. Não é impossível. No pré-release é quase impossível. É verdade, mas eu gostei disso enquanto conceito. Não, tipo, adoro a carta e espero que eu não abra no pré-release. Eu certamente vou comprar ela por centavos depois do pré-release. Cara, no Commander isso vai ser muito legal. Yep. Exatamente. Porque, tipo, não tem que ser cinco permanentes de cores diferentes. Se você tiver uma permanente de três cores e outra de duas cores, já conta. Já completou isso aí. Os seis tipos de carta é a parte mais difícil. Então, tipo, é aquele negócio que a gente tava discutindo de humano... Não, os tipos de cartas são artefato, criatura, terreno, encantamento, tribal, planinauta, instantânea e feitiço. Artefato lendário não conta como nada diferente. Não, artefato é um tipo. Então tá. Encantamento é outro. Encantamento é outro tipo, exatamente. Existe no jogo de Magic sete tipos de carta. E aí precisa ter seis, né? Nessa coleção não tem um deles. Ou seja, precisa ter um de cada. Pelo menos. É, não, isso não vai jogar no pré-release. No pré-release... Eu tava pensando que era o tipo de... Tipo de criatura. É, por isso que eu falei, ah, legal. É, parece... É, então. Não, não dá. Mas ainda assim eu achei bem divertido. Não, a carta é divertidíssima. Não posso esperar pra jogar ela no Commander. Eu espero que eu não abra o novo pré-release. É, é. Minha pronto pré-release dessa merda, né? Claro que vai. Vai ficar bonito no seu comandante. Arconte harmonioso. Seis manas voar. Quatro, cinco. Quatro, cinco voar. Nossa, eu só falei seis manas voar. Seis manas quatro, cinco voar. Eu ia falar o quatro, cinco, velho. Mas esse brother é do Hearthstone. Lembra aquele 3-7 taunt que deixa todo mundo com poder 3? Ai, lembro. Então, quatro, cinco voar. As criaturas que não são Arconte têm poder de resistência básica 3-3. Uh, essa é uma boa mística, hein? E quando ele entra em jogo, ele faz duas fichas de um mano, um barra um. Que aí vão virar 3-3. Exatamente. Que demais. Não é? Cara, seis manas, o bicho bate 10. Cara, uma dessa e um monte de bichinho, você ganha o jogo também. Não, uma dessa sem um monte de bichinho, você também ganha o jogo. Ele é seis mana, bate 10. É. Porque ele faz dois 3-3. Ele é quatro e dois pontos, você faz 3-3. Cara, essa é uma mística que vale mística. É, essa é uma mística. E essa é uma mística que a gente monta o deck em função dela, você abrir. Certamente. Sim. Nossa, lindo, 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 lindo. Bem harmonioso. E prevê o jogo 1 no T2. Também acho. É muito, muito grande coisa. Tem vários deckzinhos no T2 que é tipo transformar suas fichas em alguma coisa. Ah, e outra coisa, poderes de base 3-3 quer dizer que se você tem uma criatura 1-1, ela fica 3-3. Se você tem uma criatura 2-2, ela fica 3-3. Se você tem uma criatura 1-1 com marcador mais um mais um, ela fica 4-4. Todo mundo, pelo menos uma vez na vida, deve ter cometido erro com algum amés desse tipo. É, exatamente. Você transformou o exército em zumbi em sapo, não foi? E aí fica aquele bichão. Olha, é bem prático dessa carta. Não lê a carta, não lê a carta. Sim. Só olha bem pra arte e fala se não podia estar escrito assim, ó. VIP até meia-noite, promoção de escola long neck 12 reais. Não, eu tive essa... Fala se essa arte não parece... Poster de balada. Poster não. Flyer. O panfleto que o cara te entrega ali na Praça da República de noite. Eu vou contestar isso. Essa carta em específico eu já tinha visto. Porque eu tive uma discussão no meu grupo de amigos de médio com os meninos. E aí eu falei que eu não achei ruim a arte dela. Eu achei que tá parecendo um clipe dos anos 80 de música alternativa. Então, parece um clipe dos anos 80 de música alternativa. Parece. Mas o artista acabou de aprender a usar o Corel Draw. Você ainda nem vai ter que achar na época. E aí ele usou aqui o efeito de stamp pra colocar esses beijinhos. Não. Você viu que são beijinhos flutuando ao redor dela. Isso pra mim grita nos 80. Pra mim só parece que aquela boca vai sair falando... Sweet dreams are made of dreams. Sabe? É a NNN que tá nessa arte. Certeza. Deus do céu. Não, é essa... Galera da louça. Se vocês não pararam pra... Enxuga a mão rapidão. A gente espera. Vocês têm que ver essa arte. Isso é muito panfleto de pufeiro. Não, não é. É clipe dos anos 80. Você fala potato ou eu falo potato? Não tem nenhuma diferença entre essas duas coisas. Tem sim. Você que é dos anos 80 é boa. Quando... Alguém nos comentários agora responde. Quando que a Catuaba colocou o seu rótulo atual? Eu aposto que foi dos anos 80. Isso não foi... O que que veio primeiro? A Catuaba ou a arte daquele elfo? A Catuaba. A Catuaba. A Catuaba é mais velha que eu ficasse a dor de alianças. Mas, mano, isso não chega nem a ser Catuaba. Isso é... Véi, agora você falou a verdade. Podia ser também um... Não é um clipe, mas é a capa do símbolo. A capa do álbum também. Isso, exatamente. Exatamente. De uma cantora tipo Celine Dion. É, tipo Enya. É. Sei, eu, ei, sei, eu, ei, sei, eu. Eu gostei. Você quer ler o que a carta faz? Você quer ver o que a carta faz? Ela é boa. Isso que é o pior. Ela é 2, mana 1 barra 2 voar vínculo com a vida. E as criaturas que entram no campo de batalha ou morrem não desencadeiam a minha vida. Ou morrem. Eu achei que era só quando entra. Não. Ai, não, essa porra é boa, velho. Eu falei que ele é fantástico. Ah, não, mano. Vou ter que jogar. Não vou jogar com essa merda, não. Eu quero. É um 2? Um 2. Ah, sim, mano. Eu falei que é fantástica. Foi, tipo, não morre pra Rain 6. É. Ah, mano. Não morre pra Engenheiro da Peste. Sim. Cara, isso daí acaba com dread, né? É. Porque se tá no cemitério elas morreram, se morreram não vai desencadear a habilidade. Não, 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 não. Não é isso. Não. É quando morre. Que nem, por exemplo, o artista de sangue. Toda vez que a criatura morre, drena 1 de vida. Sim, sim, sim. Então não vai drena nada. Não vai drena nada. É. Só que nem quando entra, já se usa a carta pra impedir a criatura de desencadear a habilidade quando entra em jogo. Agora quando morre. Já se usa a carta pra impedir a criatura de desencadear a habilidade quando morre. Agora. Quando é os 2 em 1, aí o Bung fica louco. Por 2 mana? Com voar e lifelink? 1 barra 2? Eu quero 4 dessa. Isso daí no T2 vai fazer estrago. Eu vou esperar sem repressa contra a arte. Não, eu me recuso a jogar torneio competitivo com essa arte, velho. Por quê, cara? Eu achei fantástico. Ou manda, sei lá, manda escrever, fazer um alter com a capa do... A entrada do sinholido na frente dela. Pelo amor de Deus. Você é pra fazer uma alter, faz uma alter de uma boca costurada. Portadora da quietude. Sério, quando eu vi essa carta, eu falei... Ah, eu já tinha visto essa carta antes da análise, mas eu nem li. Porque eu ouvi a arte e falei... Nossa, os caras tão usando uma carta de merda pra fazer fake. Que besteira. E aí você leu o agora que faz e ficou tipo, droga. Cavalouro da Bastilha. Oh, da hora. 3 mano, 3 2, com história. E é isso aí. Não, eu só achei da hora o nome da carta. É. E a arte tá legalzinha. É. E é isso aí. É. Comperta a curva. Linden. A rainha é resoluta. Nice. 3 manas brancos, 3 3 vigilância. Toda vez uma criatura branca que você controla ataca, você ganha um de vida. Cara. Cara. Você achou boa? Eu achei. Você não achou? Primeiro, você tem que estar jogando de mono white. Sim, se você tá de mono white, ela entra sem dúvidas. Entra. Você vai pensar ainda. Não. Você tá jogando mono white, ela vai sem dúvidas. Mas aí era 3 mano, 3 3 vigilância, que te dá um troquinho de vida. Ah, um troquinho de vida é sempre bom, velho. Se ela fosse 4, 5, eu tava concordando contigo. Pode ter engraçado quando você fica. Desculpa, minha animação contagiante. Desculpa, não vou lá de rir. Minhas costas doem. Exato. Se ela fosse 4, 5, eu dizia, não, realmente, ela é do monstro. Se ela fosse 4, 4, eu dizia, pô, ela é boa. Se ela fosse 3, 4, eu dizia, pô, dá pra ser melhorzinha. Cara. 3, 3. 3, 3. Mas na 3, 3 vigilância, tá no custo. Cara, quanto que você pagaria por uma 3, 3 que tem vigilância? 5. Então. Mas eu não esperava que ela fosse rara nem lendária. Então, ela custa só 3. Como isso é ruim? Porque são 3 brancos. Bom, sim, se você vai jogar com um monowite, ela vai entrar sem dúvidas. É o que eu tô falando faz 10 minutos. 35. Ok. Mas... Não, claramente, essa criatura só vê jogo em deck monowite. Sim. Não tem nem o que falar. Ela custa 3 brancos. Eu não sei fazer essas coisas. Ela custa 3 brancos. Nossa, eu errei aqui. 3 brancos. Isso. Ela só joga no deck monowite. É, mas... Ela é meio merda. Não, não é. Esse é o lance. É só um 3, 3, 3, 7 de vida que te dá um pouquinho de vida. Deixa eu ficar feliz. Deixa. Tá bom. Vamos concordar em discordar? Vamos. Não fica patronizing me. É um unicórnio. Viu? 5, 3, 3, 3 de vigilância. Desse eu gostei mais. Ele é mais caro. Ele é comum. Tá bom. Você prefere um unicórnio comum do que uma rainha? Se os dois vão ser 3, 3 de vigilância, você prefira. Tá bom. Porque ele tem uma aventura. Que faz um cavaleiro com vigilância 2, 2. Ok. Ele é uma carta fantástica. É. Você gasta 3 manas pra fazer um cavaleiro 2, 2 de vigilância. Isso. Aí daqui a um turno ou 2, você gasta 5 manas e faz um unicórnio 3, 3 de vigilância. Ok. É bem legal. Não é? É duas criaturas. Mas eu achei caro. Eu corrijo a caritude dele pelo fato de ser duas criaturas em uma carta só. Então, mas dito isso, eu prefiro ele enquanto cavaleiro 2, 2... Por que você tá pondo minha barriga? O que eu fiz? Eu não sei usar meus dedos. Eu gosto dele mais enquanto cavaleiro 2, 2 de vigilância do que enquanto unicórnio. Mas você não tem que ser esse. Você tem os dois. Por que não? Os dois? Exato. Alumiador de trilhos misterioso. Alumiador. 3 bandas 2 voar. Todos os criaturas com aventura. Entra em jogo com marcador mais uma zona adicional. Nice. Mesmo que ela não tenha se aventurado antes. Ok. 3 bandas 2, 2 voar já valeria? Esse é um ótimo exemplo. Porque quando eu lendo ele, eu falei, ah, 3 bandas 2, 2 voar, a outra habilidade nem importa. O bicho já é legal. Aí eu li a outra habilidade e de fato ela não importa. Não faz a menor diferença, mas ele é mó legal. Não, é que se ela, se tiver essa condução, ela vai ser fantástica. Vai, mas... Não precisa contar disso. Não conte com ela. Pode fingir que ela não existe. Sim, sim, sim. Agora, Alumiador. Alumiador. Beijo, galera da tradução. Beijo. Vai Alumiar? Tá Alumiando. Tá Alumiando. Flanquear é repreendir. Ló, 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 ló. Não, não é. Droga. Será que é? Será que é? Eu achei que era. Já saiu uma carta de nada a flanquear. Sim. E existe uma habilidade chamada Flanquear. Mas o rumo dessa carta em inglês é Outflank. Ah. E não tem uma carta chamada Outflank. Ok. Então não sei. Mas é a instantânea de humana que causa a criatura atacante ou bloqueadora alvo, dando igual o número de criaturas que você controla. Nice. Ou seja, um humano mata o bicho. Às vezes nem tem que matar o bicho. Você vê um bicho com iniciativa. Você tem dois bichos com iniciativa. Sim. Você tem dois bichos. Você tem dois bichos, eu leio a sua iniciativa. Você usa isso pra marciar a criatura. E depois há um bicho. E mata no bloco. Exato. É, não. Eu adorei essa carta. Vou fazer uma instantânea humana. Muito, muito boa. Eu leio como um humano instantânea removal. Ah, exatamente. Eu concordo com você. Concordo com essa leitura. Grifo cobiçado. Cinco humano, três, quatro, voar. Ok. Cinco humano, três, quatro, voar. Não tem nem o que falar. É, ele é muito bom. Muito bom. E é isso aí, galera. Vambora. Você tá bem aí? Tô. Reunir pelo trono. Não é? Instantânea, três manos. Faz dois humanos, um barra um. E se você gastar três manos brancos, você ganha um indivíduo pra caricatura que você controla. Ok. Esse eu achei melhor que a rainha também. É que esse joga fora de deck branco. Ele, quer dizer, tem que ter branco pra poder fazer a carta. Você entendeu meu ponto? E por isso é melhor que a rainha. Porque você não é obrigado a ter três planícias. Sim, sim. Você pode fazer três manos, dois bichos, um barra um. Se você tiver três planícias, ele é melhor. Sim. Mas você não precisa. Nas coleções passadas tinha aquele dois manos faz dois bichos, um barra um. Que é raise the alarm, não é isso? E era instantânea também. Essa costuma a mais, mas se você tiver três manos, você ganhar um bicho, uns pontinhos de vidas aí. Ué. Sim. Ele não é fantástico, mas também não é horrível. Não, então. Mas faz sentido custar um a mais pra ajudar essa vida extra. Bem justo. Não é uma carta ótima. É uma carta justa. Sim. Gigante manto de reino. Caraca! Sete manos, sete sete, vigilância. Já coloco por isso. E a aventura dele. Exatamente. E a aventura dele, ele dá uma puxada na barra da saia, que destrói todas as criaturas que não são gigantes. E custa cinco manos pra isso. E não é nem caro. E é? Então você pode fazer cinco manos, limpa a mesa, turno que vem, mana paz, turno que vem, mana sete, sete, vigilância. É. Gente, adorei. Esse é outro motivo pra montar o deck em função da carta. É. É uma outra mítica que vale a pena ser mítica. Sim. Então a gente está agora... Fim, fom, fum, sinto, cheiro. Eu não sei de que conta de fadas é esse aí. É, manto de reino eu também não sei. E tem a outra arte dele que mostra que ele é uma... O que parecia ser uma montanha, na verdade era um gigante que usa a real como o manto. Então a gente está o quê? Das três míticas até agora, uma foi meia boca e duas boas. E a duas fantásticas. Ei, conhece essa carta aí de um certo vídeo? Eu não vi, primeiro vi só vendo ela. Engraçadinho. É, bom, eu já falei tudo isso, tinha pra falar dessa carta no vídeo que eu fiz o preview dela. Humana, instantânea, a bloqueadora recebe mais sete, mais sete até o fim do turno. É a integridade pra galera da louça que não conseguiu sacar. E é, ótima carta pra matar bicho com a Takanda. Exatamente. Pastoro do Rebanho. Bé. Tem uma piada no fundo da minha goela. Hã. Sobre comecei uma coleção sobre contas de fada. Hã. O que tem? Nada. É, dois, mana, três, um. Não peguei dessa vez. Não, nada, nada. Dois, mana, três, um. É, a aventura dele é uma instantânea, por um, mana, levar a segurança. Volta permanente, ela você controla pela mão do dono. Ah, é tipo, é tipo um pastor trazendo de volta a ovelha desgarrada, né? Ai, agora eu entendi a piada que tá presa no fundo da sua goela. O que? O que? Não faz nada. Achei mais bonitinho. É, eu gostei da Doflavor, nem todos os heróis carregam espadas. Ele tá carregando uma ovelha. Três, um. Pô, dois, mana, três, um. Bicho, é delícia, hein? É, bem legal. Eu achei que tá um bom custo, sim. Eu não faria ele só o dois, mana, três, um seco. Esse eu guardaria pra salvar alguém que ia morrer. Sim, sim. E aí faz ele batendo bem. Sim. Gostei, gostei dele. Eu também gostei, de verdade. Armadura brilhante. Ai, que lindo. Shining Armor. Aham. Pra colocar no Cavaleiro. É claro que ela tem um efeito. Quando ele jogou o anexo no Cavaleiro. Aham. Ela tem lampejo, dois manas, catura... Mas eram mais dois e vigilância? Pelo amor de Deus. Ela é bem ruim, é. Eu esperava mais da Armadura brilhante. Uau. Que merda. Que potencial dispersado, né? Deu... Nossa. Deu uma broxada no meu coração. Você não nasceu pra ser o Cavaleiro de Armadura Brilhante. Deus do céu, não. Eu esperava que desse... Que desse mais dois, mais dois. Que desse mais um, mais um. Já tava melhor. Eu achei legal que ela tem lampejo e anexo no Cavaleiro de Armadura. É, é. Uma mó flavorful. Uma mó flavorful. Tá da hora. Mas zero mais dois é horrorível. É. Ritual da chama Argentia. Feitiço de quatro manas. Um qualquer. Três qualquer. Três qualquer e um branco. Isso. Obrigado. De nada. Bota um marcador mais um e um em todas as criaturas. E se você gastou três manas brancas pra isso, todas as criaturas também ganham vigilância até o fim do turno. Ok. Então esse é outro exemplo que também não precisa ser... Eu falei, ok, meu celular acordou. Exatamente. Esse é um outro exemplo que não precisa estar jogando de branco pra ela ser uma boa carta. É. Porque quatro manas, ela coloca mais um, mais um em cada criatura. Não importa o tipo. É só criatura, todo mundo vai ganhar mais um, mais um. E se o seu deck ralhar de ser todo branco, elas também ganham vigilância até o fim do turno e você bate sem tirar a sua defesa. Que não é uma coisa tão super uau. É. Exato. Não é uma coisa tão... Isso. Isso, exatamente. Você não vai falar, nossa, tenho que deixar meu deck todo branco pra poder dar vigilância até o fim do turno. Não, que isso. Não exagera. Se tiver... Legal. Você consegue vigilância. Se não tiver, legal. Você consegue mais um, mais um. Escudeiro da Chama Argente. Dois manas, dois, um. Sua instantânea, sua aventura instantânea em alerta. Três manas, criatura logo, ganha mais dois, mais dois, até o fim do turno e é desvirada. É. O fato de ganhar mais dois, mais dois e ser desvirada, você pode fazer isso pra bloquear no combate do oponente. É um troco de combate devastador. Legal, muito, muito legal. Só que três manas, sei que você vai matar um bicho do oponente com você, né? Você vai matar um bicho do oponente. Pô, três manda dois, dois. Se fosse dois mano um, você ia falar que vale. É. É verdade. É verdade. É verdade. Você tá certíssima. É lógico. E ainda vira, você bloqueia, você bateu no seu turno com aquela bichão. O oponente fala, ha, sem bloqueio. Ah, nós não tem defesa. Aí você fala, ha, ha, fluff. É verdade. E ainda faz um bichinho depois, de brinde. Você tá certíssima. Sir Allen, a garra do leão. Tava discutindo isso com o Kinho, que acho que ele é Galahad. Cara, parece Galahad. Sim, comana, 4-4, iniciativa. Toda vez que ele ataca, suas outras criaturas ganham mais um, mais um até o fim do turno. Muito bom. E aí ele sendo a criatura que dá mais um, mais um pra todas as outras, o oponente vai querer bloqueá-lo. Sim. E aí esse é o momento que o oponente percebe que ele é uma 4-4, iniciativa. É, porque a 4-4, iniciativa é praticamente imbloqueável, assim. É, mas vai bloquear com a nariz do que com a criatura. Cara, fantástico. Esse bicho é parrudo. O bicho bate. Essa carta é muito boa, ainda mais que é incomum. Então você tem boas chances de abrir. Eu montaria um deck branco em fusão dela. Com o branco, não só o branco. Ah, sim. Com o branco, sim. Eu não faria só... Eu não colocaria só a L mais alguma coisa. Eu veria o resto do branco que tem, porque ela vale. Você tá assistindo o gosto do quê? Mas me conta... Me conta uma coisa. Quem que é melhor? O Sir Allen ou a rainha de Três Manas Brancas? Num deck branco? Os dois juntos. Não, mas... Você só tem uns dois. Essa é incomum. A outra não é incomum. Então dá pra ver os dois. Não, dá pra ver os dois até se não fossem mítica, né? Mas provavelmente não vai acontecer porque ele morfim nos odeia. Você sabe que agora que você falou isso, eu vou abrir um deck monovite, né? Com a rainha e quatro dessas. Aprisionada na torre. Rapunzel! Rapunzel. Dois múnicas da criatura que não voa e aquela criatura não pode atacar nem bloquear nem usar habilidade. Essa é uma ótima aura. Sim, sim. Porque ela é uma remoção. Exatamente. Ou só não é difícil em conseguir uma criatura que não voa do oponente. Inclusive tem bastante. Sim. Se fosse uma criatura que voa ainda seria boa. Não seria tão fantástica, mas seria boa. Eu acho que se fosse só que voa, eu deixaria no side. Todo mundo vai ter pelo menos um bicho que voa. É, inclusive você. Exato. Não sei. Beijo de amor verdadeiro. Ai, que lindo! É da periôfera? Não, não, isso é Rapunzel também. Isso é a Bela e a Fera da versão francesa do filme francês. Você viu o filme francês? Não, eu não vi o filme francês. Você tem que ver o filme francês. Eu li a história. Eu vi o filme francês. Bom, eu li a história, eu vi o filme francês, eu vi o filme americano, o desenho. Mas quem vira vinhas e essa ela for um beijo é o príncipe da Rapunzel. Após a Rapunzel tem os seus olhos arrancados e ela tá vagando pelo espinhal. Sim. O príncipe também foi jogado, também tem os seus olhos arrancados. Ele vira vinhas, a Rapunzel encontra ele, tá até, reconhece ele, beija ele e os dois vão vagando pelo mundo. Yay! E engraçado você falar isso, que talvez então o filme francês da Bela e a Fera tenha feito um crossover aí no rolê. Não! Um filme alterando a história original? Eu nunca vi isso acontecendo. Ainda mais com a obra tão proximamente guardada quanto a Bela e a Fera. O autor da Bela e a Fera não deixa você mudar um ai na obra dele que ele já briga contigo. Acabou com a graça? Podemos ver a carta agora? Não, tem um pouquinho ainda, não, porque eu acho que... Ela custa quatro manos. Quatro manos instantâneas. E a Zillard, de fato, é encantamento alvo e compra um card. Isso é side. É. É um side bom, mas é side. Sim, sim, é. Sim. A carta é mais interessante pelo flavor do que pelo nome. O nome e a arte tá muito bem feitos. Pois é, pois é, mas o efeito é tipo... É. Ah, é que nem armadura brilhante, né? É, basicamente. Cavaleiro é venerável. Um cavaleiro humano, um mano 2-1, um mano 2-1, uau! Um mano 2-1. Quando ela morre, bota um margador mais um, mais um, no cavaleiro ela você controla. Pra deck de cavaleiros fantástica. Até pra deck não seja cavaleiro, um mano 2-1 sem defeito. É, mas você não tem cavaleiro algo? Não, se for um mano 2-1, texto em branco... É verdade, ela tá valendo o custo, é. Tem razão. 2-1 seria uma dois-mana, normalmente. É, exato. Então, pô, 1-2-1, show de bola. Completa a curva que é uma beleza. É, e o fato dela dar mais um, mais um pro cavaleiro, se você tiver um na mesa é legal, se você não tiver na mesa, tá bom. É porque ela morre e deixa a espada pra menininho. Exato. É legal, né? Que coisa bem que eu... Cavaleiro é digna, teve a venerável e agora é digna. Agora é digna. Um mano 2-2, show de bola. Toda vez que você faz um cavaleiro, faz um token e um barra 1 de humano. Ok, isso é muito legal, você dobra o número de criaturas. Não, mas isso fora do pré-release, e eu só digo fora do pré-release, porque fora do pré-release você consegue garantir... Que vai fazer de cavaleiros. É, que o seu deck tenha 24 cavaleiros. E aí é... Uau, bicho é... Sinceramente, essa é uma rara que vale ser rara. É, essa vale ser rara. É, mas no pré-release. Depende do que você tem. Exato. Vamos seguir aquela conta, você tem 7 cavaleiros e tá feliz. Aí você tem 14. Não, é, você tem 7 cavaleiros e 7 humanos. Isso mesmo. Isso mesmo. Basicamente. Muito bom. Jovem Cavaleiro, 2 Mano 2 Iniciativa. Também é bom. Mas isso é bom também. É assim, é assim. Iniciativa é uma habilidade muito... Subestimada. Sim. E é muito fantástica. E foi isso. Uau, o vídeo não ficou nem com a hora inteira. Eu falei que ia dar pra fazer de boa. Ok. Aham. Deve ser porque as cartas brancas falam mais de tábola redonda do que de... Histórias de contos de fada. Sim. Bom, então pessoal, espero que tenham se divertido. A gente se divertiu, com certeza. Sim. Se ficou alguma dúvida, alguma pergunta de regra, deixa nos comentários aqui embaixo. E se você gosta dessa palhaçada toda que a gente faz, quer ajudar a melhorar cada vez mais, vocês percebem que a cada análise, a qualidade está melhor e melhor. Se vocês querem contribuir para essa melhoria, tem um link para apoio aqui na descrição, através do qual você consegue ajudar a gente a, de fato, literalmente, pagar essa zorra toda. E eu quase esqueci. Se você curtiu, deixa o seu joinha. Não curtiu, deixa o seu joinha. Tudo bem. A gente entende. Até a próxima. E até a próxima. E aí E aí